Eu gostaria de saber se na rede social tem algum especialista. Se tem atleta que tá na noite, me dê os nomes. Eu peço pra que o torcedor do Goiás fiscalize. Porque é uma vez só. Porque eu não tô aqui brincando. Eu quero o acesso do Goiás. O treino não vai ser de manhã. O treino vai ser à tarde. Se eu souber que tem alguém na noite, esse cara tá fora. Pronto, acabou. Eu não marco o treino à tarde porque eu gosto de dormir até a tarde, porque eu acordo cedo. O Thiago Galhar de um lado e o Hélio do outro, eles vão defender os seus lados. O Thiago é um cara inteligente. De maneira alguma eu vou jogar pedra em ninguém. A gente tem tido olho no olho em todos os departamentos. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Nesse vídeo você vai acompanhar a entrevista completa. Antes disso, com essa prévia, já dá pra você ir aqui embaixo no chat. Comente. Agora sim, vamos à entrevista por completo do técnico do Goiás. Compartilhe. Você acha que um treino somente, assim, claro, não em um dia da semana, mas assim, em um período só, pode acabar ajudando o Goiás aí, quem sabe, nessa sequência? Boa tarde a todos. Eu até vim com algumas anotações já, porque eu sabia que ia ser feita essa pergunta. Eu gostaria de saber se na rede social tem algum especialista, porque eu vou enumerar aqui algumas questões. Vamos lá. O atleta está a favor de se treinar à tarde. O atleta está mais descansado, o atleta almoçou, o atleta está perto do horário do jogo. Então, você não tem que mudar o metabolismo do atleta exatamente para isso. Eu, quando treino é à tarde, eu já tenho as informações do departamento médico com quem que eu posso contar para o treinamento. Então, tem várias coisas que interferem. A minha metodologia de trabalho, ela é específica, né? Tem muita gente que tem outro tipo de pensamento, mas a minha ela é específica. Eu trabalho ao longo de toda semana para que o atleta esteja o mais acostumado possível ao horário do jogo. Por exemplo, o Goiás vai jogar às 11 horas da manhã. A semana inteira, os treinamentos serão às 11 horas da manhã. Mas como é que eu posso fazer com que o meu atleta esteja habituado a um treino às 9 horas da manhã, se ele joga às 9 horas da noite, joga às 16 horas, joga às 18h30 ou joga às 20 horas? Então, nós temos que ser coerentes nas coisas. Se tem atleta que está na noite, me dê os nomes. É simples. É simples. Mas eu não posso mudar uma forma de pensar, mudar uma metodologia, simplesmente porque eu estou escutando que tem atleta que está na noite. Quem estiver na noite, eu peço para que o torcedor do Goiás fiscalize. Fiscalize e me passe. Porque é uma vez só. Porque eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui trabalhando sério. Eu quero o acesso do Goiás. Agora, eu desde que eu ouvi aqui e que eu cheguei aqui, eu tenho ouvido que o treino tem que ser de manhã. O treino não vai ser de manhã. O treino vai ser à tarde, por causa dessas razões que eu citei. Por metabolismo, por fisiologia, por entender que a gente tem que trabalhar em prol do melhor. Agora, se eu souber que tem alguém na noite, esse cara está fora. Pronto, acabou. Não tem mais problema. O cara tem que se enquadrar naquilo que é o nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Outra coisa. Quando eu marco um treino às 9 horas da manhã, o sol está aumentando. E quando eu marco o treino à tarde, o sol está diminuindo. Nós estamos numa cidade com umidade perto de deserto. Nós estamos numa cidade que é extremamente quente, que sacrifica o atleta. Então, tudo isso é levado em conta. Eu não marco o treino à tarde porque eu gosto de dormir até a tarde, porque eu acordo cedo. Eu marco o treino à tarde porque é o correto para o atleta de futebol. Mancini, boa tarde. Caio Muniz, da Rádio Bandeirantes. Mancini, o Goiás, no início da Série B, tinha uma das melhores defesas da competição. E antes mesmo de você chegar, houve uma derrocada. E aí o Goiás, na Série B, há 14 jogos consecutivos, sofre ao menos um gol. A última vez que isso não aconteceu foi contra o Sport, na oitava rodada, dia 31 de maio. Então, a primeira parte da pergunta é sobre essa questão da defesa. Se é o ponto que você vem priorizando para arrumar o sistema defensivo. E a segunda parte é que naquela página inicial do campeonato que a defesa do Goiás foi muito sólida. Claro, estou falando individualmente o jogador, o coletivo pesou. Mas o Lucas Ribeiro era um dos jogadores que estava na defesa. E aí eu queria saber de você sobre o Lucas. Ele ainda não atuou porque não apareceu ainda uma brecha para a oportunidade dele. É um jogador que ainda está nos seus planos? O Lucas Ribeiro vai aparecer no time nesse domingo. Eu cheguei aqui numa situação onde existiam outros atletas que estavam jogando naquele momento. E eu priorizei não mexer demais. Mas ele vai ter a oportunidade dele. É um atleta que eu já conheço, que já foi meu atleta no Ceará. Eu sei do potencial dele. Vinha conversando muito com ele sobre isso. Em cima de cada partida a gente monta uma estratégia. E ele vai ter a oportunidade dele neste domingo, inclusive. E isso eu só estou adiantando aqui porque vocês vão assistir o treino, acredito eu que vão. E vão ver isso daí. Um outro aspecto importante é quando você tem um time que faz muitos gols, você sofre defensivamente porque tem que ter um equilíbrio. Se você está fazendo muito, você é um time que habita muitas vezes a parte ofensiva. E isso, de certa forma, acaba prejudicando um pouco o sistema defensivo. A gente tem que buscar um equilíbrio. Eu tenho visto alguns erros individuais e erros coletivos também. O gol que nós tomamos no jogo contra o Ituano, e eu peço que todos vocês olhem novamente esse gol, ele tem erros de todos os jogadores que estavam na parte defensiva. Então, às vezes, é um efeito dominó que a gente tem que corrigir. Eu só estou falando aqui porque eu já estou tentando corrigir. Se nós mudamos para uma linha de quatro, a linha de quatro tem que ser sólida. O lateral, antes de ser um cruzador na parte ofensiva, ele é um atleta defensivo. Ele tem que marcar, ele tem que cuidar da sua região, enfim. Nós estamos tentando fazer isso. O Hever tem nos ajudado bastante também porque é um atleta que parou recentemente. Eu acredito que com o passar do tempo a gente vai ter um equilíbrio maior, que é o que eu espero. Porque não dá para você ficar tomando gol todo jogo. É importante a gente fazer. Eu já falei em algumas entrevistas ao longo da minha carreira que eu prefiro ganhar de 5 a 4 do que de 1 a 0. Mas existem momentos onde o 1 a 0 é importante, porque também fortalece a parte defensiva citada neste caso. Boa tarde, professor. Satisfação, hein? Tranquilo? Satisfação. No primeiro turno lá em Belém, depois do jogo, o Hélio dos Anjos alfinetou o Thiago Galhardo, falou do salário do jogador, várias coisas. Depois o Galhardo esteve aqui para falar também sobre o assunto. E foi criado um clima. Agora eles se reencontram. Você teme alguma coisa, algum conflito? Ou acha que o Galhardo vai ficar ansioso para dar resposta em campo fazendo gols? Você chega a conversar com ele? Como é que você vê essa atmosfera dessa situação? Olha, eu conheço as duas pessoas. Eu sei que os dois são inteligentes. Eu não acredito, sinceramente, que eles levem, que passem do ponto. Mas acho que isso é um ingrediente do jogo. Isso com certeza será. Porque o Thiago Galhardo de um lado e o Hélio do outro, eles vão defender os seus lados. E eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Não estou a par, até porque eu não fui ler sobre isso daí. Mas acho importante que do nosso lado, o Thiago, ele saiba o momento certo de usar isso a favor. E que ele não use nada contra, né? Porque se você passa do ponto numa situação assim, você está gerando algum tipo de desgaste. O Thiago é um cara inteligente, eu tenho certeza que ele vai saber usar isso como energia para que ele possa ter um bom rendimento, uma boa performance no jogo. Boa tarde, Mancini. E agora, chegando a essa fase decisiva do campeonato, né? A gente vê algumas equipes cresceram, como o Havaí, o Coritiba, agora está numa sequência positiva. É o que está faltando para o Goiás dar uma deslanchada, né? Desde, eu até comentei aqui na outra entrevista, né? Desde a quarta rodada, foi a última vez que o time ganhou dois jogos seguidos, né? Na época foram três. Não conseguiu emplacar uma sequência, né? Isso te preocupa? Esse é o fato do time estar estacionado ali, ainda distante ali do G4? Me preocupa, porque isso aí me mostra uma coisa que a gente tem que parar e observar. O porquê que não vem a terceira vitória seguida, né? Se ao longo do campeonato, a segunda? Segunda, não ganhou duas seguidas. Não ganhou duas seguidas? Só a quarta, segunda, quarta rodada. Segunda, terceira e quarta rodada. De lá para cá, não. Então, de certa forma, isso me mostra uma coisa que está latente, né? Ou que o time perde a concentração, ou que acha que as duas vitórias já foi feito o necessário para a terceira, ou se realmente a gente cai em termos emocionais no jogo, né? E a gente tem que tentar detectar isso o mais rápido possível, porque um time que quer ser campeão e que quer chegar ao acesso, ele tem que ter vitórias em sequência, porque senão você não consegue se afastar daquela zona intermediária que parece que fica te puxando para baixo. É importante quando você tem vitórias em sequência, porque elas acabam, de certa forma, gerando uma confiança e uma fase que, às vezes, ela, por si só, acaba te empurrando ao G4, que é o que nós estamos buscando, né? Então, que este seja o primeiro jogo após a última derrota e que a gente, na sequência, tenha a cabeça necessária, a mente emocional, centrado exatamente para buscar isso. Boa tarde, Mancini, da Vila Cerda do Jornal Hoje. Mancini, eu gostaria que você pudesse explicar para a torcida do Goiás por qual motivo que o Goiás voltou a utilizar atletas que não estavam nos planos da equipe para o restante da temporada, como o Brenner Kulano, o Ian Lucas. O motivo de você estar voltando a utilizar esses atletas é uma questão técnica, de opção técnica, ou é uma carência dessas posições dentro do elenco? Não, é simplesmente porque eu sou um ex-atleta e eu acho que jogador de futebol, atleta de futebol, não deve estar afastado, a não ser que ele comece algum tipo de indisciplina ou alguma coisa que seja peculiar àquilo que está acontecendo no clube. Mas quando eu chego num clube e eu pergunto o porquê do afastamento, e me foi dito algumas coisas, eu tenho também o direito de reintegrá-los, de observar esses jogadores e saber o porquê, porque eles não foram afastados por deficiência técnica. Então, por isso é que eles estão reintegrados, tendo a mesma chance que os outros atletas de mostrarem aquilo que podem. Mancini e André Rodrigues, da Band News, história do esporte, boa tarde. Quando o senhor foi apresentado, eu lhe perguntei sobre o tema reforço de cara. Aí veio o jogo de São Paulo, eu voltei a te perguntar sobre o reforço, e após o jogo contra o Ceará, voltei a te perguntar por que existe um clamor para reforço no Goiás. E aí o senhor me colocou, após o jogo contra o Ceará, que você havia detectado posições, carentes, passado para a direção, e até eu tive a impressão que você tinha indicado nomes também para a direção do Goiás. Aí após o jogo contra o Brusque, o Andrino falou com a gente, deu entrevista e confirmou tudo, que estava buscando e tal. Hoje é sexta-feira, a janela fecha segunda-feira. Se passaram 20 dias desde a sua entrevista após o jogo contra o Ceará. Você está contando? Vai chegar mais reforço? Nem para o André saber não, é o torcedor que está perguntando para a gente. Vai chegar mais reforço? Está contando com mais alguém ou não? E seria qual posição? E se não chegar, você ficaria decepcionado? Não. Decepcionado não, porque eu estou vendo o esforço do Lucas, do Luciano, de toda a diretoria. Eu tenho acompanhado, a gente fala sobre isso quase todos os dias. A gente não fica externando até para não gerar outro tipo de comentário. Mas é importante dizer que nós estamos analisando o mercado, que não está fácil. e se você olhar para todo mundo no mercado, todo mundo corre atrás do jogador e às vezes você não consegue aquele jogador. Nós temos uma lista já feita desde que eu cheguei aqui, mas essa lista, ela se tornou inviável por algumas questões. Porque quem tem o jogador não quer liberar, porque sabe que a janela vai fechar agora e ele vai ficar sem o atleta. Mesmo quando o atleta sinaliza que quer vir e alguns sinalizaram para mim que viriam e na última hora não foram liberados, a gente tem que entender. Eu estou acompanhando este processo, eu sou mais interessado nisso, assim como o torcedor que quer ver o seu time mais forte. Mas eu tenho visto a dificuldade. É possível que alguns nomes sejam apresentados. Mas por essa dificuldade, eu também já passei a diretoria que nós vamos ter que tentar melhorar o que nós temos dentro do Goiás. Porque também outros clubes estão fazendo consultas para a gente. E da mesma forma que a gente quer buscar reforços, os outros clubes também querem tirar o jogador do Goiás. Então, por isso, pela dificuldade em se buscar, a gente também tem tido uma política de segurar os atletas, que é o que está acontecendo no mercado. Eu, sinceramente, sendo mais resumido agora e mais direto, eu espero que chegue reforços, principalmente no setor ofensivo, que é onde eu vejo que nós temos alguma dificuldade, até de substituições, mas eu estou enxergando e, de maneira alguma, eu vou jogar pedra em ninguém. Eu não tenho essa maneira de ser essa conduta. Eu acho que quando você vê tudo às claras, e hoje, dentro do Goiás, a gente tem tido olho no olho em todos os departamentos, e eu estou entendendo aquilo que está acontecendo. Mancini, eu queria só a sua avaliação desse jogo do próximo domingo, o que você espera dessa partida, e também a sua avaliação do adversário. O que você espera do Paissandu? O Paissandu é um time que tem uma maneira de jogar que é muito forte dentro de casa e que tem sofrido um pouco fora. Tem um time muito experiente, com alguns atletas já com um pouco mais de idade, e isso muito em função daquilo que acontece nos jogos em Belém. O Hélio tem mudado um pouco a equipe desde o começo do campeonato até agora, mas é uma equipe com alguns atletas interessantes. A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque certamente o Paissandu não vai vir aqui só para se defender. E eu estou esperando exatamente por isso a dificuldade do jogo, porque um time que se possa lá atrás e fica jogando só no contra-ataque, ele te dá uma capacidade de ter mais a bola, e isso, de certa forma, gera confiança na partida. É um time que tenta fazer uma marcação alta, que pressiona alto. Então, é um jogo difícil, assim como qualquer outro que ainda não começou. Eu espero, sinceramente, que dentro da partida a gente encontre as soluções e que a nossa estratégia para o jogo seja uma estratégia boa, que dê resultado, porque são pontos importantes. No momento do campeonato, onde a gente vem de uma derrota e tem que se reabilitar. Você que ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Agora, você tem muitos argumentos para ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião. Sobe ou não sobe? Fique à vontade. O espaço é seu torcedor. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe! O espaço é seu torcedor. 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 O que é isso?